Saída para o Botafogo, começa o grande jogo para você. Pimentel. Pimentel. Foi empurrado o jogador do Flamengo, agora é a vez do time rubro-negro-carioca. A Tirson é quem vai cobrar, o Jorginho foi lá para a barreira. O Beto está atrás. Parece que está fazendo sombra ali o atilson. Beto bateu. Gol do Flamengo. Com contra de Normando. Normando. A exemplo do que aconteceu na cobrança de falta do Botafogo. A bola bateu na barreira, desviou. Agora não. Ela passou pela barreira, o Normando voltou a perna e jogou lá dentro. É do Flamengo. 1 a 0, Reveja. Riva. E veio o detalhe, olha. Botou o pé mole, Luciano, aí. Matou o goleiro. Aqui o Clem foi feliz. Ainda deu tempo para voltar e defender. Mas aí não. Olha lá. Põe o pé totalmente mola, matou o Lúcio. Sem condicionamento, aí. 1 a 0, o Flamengo já começa bem o jogo, né? Apesar que o Botafogo agredindo. Me agrada a postura do Botafogo. Marca, mas procura ir à frente. No mano a mano, no mano a mano. O Batista é rápido, hein? Ah, só assim. E olha, é a segunda vez, Rivelino. O cartão amarelo não saiu na primeira, mas agora não tem jeito. Para o Ronaldo, número 4 do Flamengo. O esquerdinho aproveita, sai aqui da lateral, vai tentar cobrar para o Botafogo. Foi numa bola parada que quase o Botafogo fez o gol de abertura. Cruzamento livre. Gol! De quem? De quem? De quem? Ele! Ele fez contra e foi lá, empatou o Normando. Que felicidade para o Normando. Botou a cabeça no canto esquerdo, a bola entrou. Tudo igual, tudo igual. O grande artilheiro Normando fez de um lado, fez do outro, Rivelino. Certo, e o erro de marcação, olha como ele subiu o Normando. O Normando tem dois metros de altura, ninguém encostou nele, meu Deus. Agora o esquerdinho é perfeito, que passe, maravilhoso. Agora deixar o homem que vem lá de trás, sozinho, da maneira que me deixou, só podia acontecer, aconteceu. O Botafogo me agrada, Luciano. Vai bater com o pé direito. Leição. Atilson. Boa bola enfiada para o Beto. O Beto agora se mexeu bem sem ela. Quando recebeu, ficou numa ótima atiça, um cruz, olha o gol. Gol! Do Romário! E é uma reclamação, todo mundo partiu para cima do árbitro do Seno Almeida, que ele teria ajeitado com a mão. Aí a conclusão não deu para ver nada, foi na hora do cruzamento que ele amorteceu, vamos ver. Ela bateu, sim. Para mim, acho que bateu, Luciano. Você vê aí, é a jogada certa, né? Quem está pedindo aqui, o Atilson, olha lá. Olha lá, foi esquisito essa matada do Romário, hein? Para mim, os jogadores do Botafogo têm razão, mas é a jogada que o Flamengo pode explorar. Principalmente aquele setor. O Atilson tem muita qualidade. Agora, para mim, bateu na mão. E é o esquerdinho é quem bate, perna esquerda, deve bater fechado, fechado. Olha só, na trave. Gol! Do Vivi! Botou lá dentro o Vivi, Freitas e ele. Foi o Freitas, foi o Freitas. Os dois entraram na bola, o Freitas faz o gol. Numa meia puxada, você viu que foi o Valpilar e o Vivi estavam juntos. Mas quem bateu foi o Zagueirão. Tudo igual, tudo igual. Dois para o Botafogo. Dois para o Flamengo, Rivelino. Aí que tá, quando nós falávamos, se o Botafogo voltasse para o segundo tempo, você falou que teria condição, força de reverter, tá aí, jogando um bom futebol, tocando a bola. O Flamengo marca mal no setor do meio de campo, não há criação. Marca muito mal, dá liberdade para os jogadores do meio de campo criarem, tanto esse Gilmário como o Betinho, devia ter uma marcação mais especial, não tô acreditando nesse jogador. E o Botafogo tá aí, mostrando, tem qualidade, apresentando realmente um bom futebol. Betinho, Betinho, cruzou, olha só, dois jogadores ainda, chance na cara do gol, vai bater, bateu. Pênalti! Penalidade máxima apontada pelo Luciano Almeida, que estava muito bem colocado. Mas muito bem colocado. Pegou em cima, Luciano, muito bem colocado e foi travado pelo Narciso por trás. Pênalti claríssimo, olha lá. É o Vivi quem está acertando ali, ajeitando. Para cobrança da penalidade máxima que favorece é o Botafogo da Paraíba. Pode virar, pode virar, pode virar, dois a dois. Klemer no centro. Lá vai, lá vai, Vivi, defendeu o Klemer. Que maravilha de defesa do Klemer. Reveja, reveja. Bateu mal, bateu alto. Você vê o gole, vai... É, 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 nessa, nessa altura, o goleiro pega tranquilamente. Dois a dois. Jajá Rodrigo Mendes, número 17 no time do Flamengo. Pegou, cara a cara, vai fazer. Goleiro do Romário. Deu a impressão que ele estava livre na banheira. Vamos ver o lance agora. O bandeirinha não deu nada. A defesa do Botafogo errou. O passe feito pelo Narciso. Pegou o Romário livre e aí a categoria dele. Matou o goleiro Lúcio. O Flamengo é quem faz o terceiro. Três para o Flamengo, dois para o Botafogo. Outro lance duvidoso, hein? É, por essa posição da Câmara, não dá para a gente analisar friamente se ele estava ou não. Mas ele se posiciona... Aí sim, não estava não. Não estava não, Luciano. Quando partiu a bola, não estava. Porque ele se posiciona muito bem. Agora o passe do Narciso visualizou muito bem o Romário. Agora, deixar um jogador desse sem marcação, é o que nós comentávamos. Lá, que o Ademir falou, não, não vai ter uma marcação especial nele. Esse sim, tem que ter uma marcação especial. Vai ser difícil voltar o Raminho. Compracendo escanteio para o time do Botafogo. Três a dois. Sobrou, bateu. Gol! Gol! Botafogo agora, Vivi! Na sobra! Na sobra, empata o Botafogo! Quando o torcedor do Flamengo queria o gol que definiria. Classificaria o Flamengo. Empatou o Botafogo. Três a três. Viva! É, acreditaram, acreditando no Botafogo. Está aí o Flamengo jogando totalmente errado. Não valorizando a posse de bola. Marcação errada aí na segunda bola. Ninguém para o rebote. E está aí o Botafogo jogando um grande futebol. E merece esse resultado. Até merecia muito mais. Merecia estar na frente do placar. E o interessante, o Antônio Petri, que é atrás do gol, até o policial vibrou. É verdade, Luciano. Tem uma câmera que pega ali. E parece que é o jogo da redenção, né? Primeiro foi o Normando no primeiro tempo. Olha o Flamengo. Primeiro foi o Normando no primeiro tempo, fez um gol contra. Depois se redimiu, fazendo aquele gol de cabeça. Agora o Vivi. Vai terminar. Vai terminar. Luciano vai buscar a bola. A vitória foi do público. 3x3, um jogão aqui na Paraíba.